A Prefeitura de Goiânia repassa 30 viaturas para a Guarda Civil Metropolitana. Os veículos vão reforçar o patrulhamento de parques e bosques da capital. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia recebeu 30 novas viaturas plotadas do padrão internacional de polícia. Expõe o telefone funcional para ocorrências 153 e conta com sistema moderno de sinalização acústica. Os veículos serão utilizados pela Guarda Ambiental dentro do programa Parque Mais Seguro. Vão reforçar a segurança nos parques e bosques da capital. Os parques estavam sendo tomados por traficantes, por dependentes químicos e então a Guarda Civil Metropolitana, hoje, com essa frota, fará o trabalho de policiamento em todos os parques de Goiânia. A aquisição dessas viaturas foi justamente com essa finalidade de conseguir melhorar a logística e a eficiência do trabalho deles. A regulamentação do patrulhamento dos guardas nas ruas da capital foi aprovada na semana passada, através de emenda na Lei Orgânica do município à Lei Federal 13.022. A emenda foi proposta por este vereador. Com essa nova atribuição da Guarda Civil Metropolitana estabelecida por lei, já de acordo com aquilo que é regulamentado nacionalmente com a Lei 13.022, o Guarda Civil passa agora também a fazer esse policiamento preventivo na nossa capital, nas ruas, avenidas, nos parques e nos próprios públicos, trazendo mais segurança para a população de Goiânia.